E aí, beleza? Joe Caixeta na área. E hoje eu vou estar respondendo uma dúvida que eu recebi por e-mail, vai estar passando aqui na tela, uma dúvida do Thiago. Ele perguntou, ele assistiu o vídeo eu ensinando passo a passo como fazer um checkout transparente no Shopify, e ele viu a página do carrinho, e ele queria saber, ele quer saber na verdade, como deixar uma imagem ali abaixo do botãozinho para finalizar a compra. Beleza? Então é isso que eu vou fazer nessa aula, detalhado, e vou te explicar também como fazer uma página inteira do carrinho, como aquela que você viu na aula de checkout transparente, beleza? Se você não viu essa aula, tem um link aqui em cima, passando aqui em algum lugar, que vai te levar diretamente para essa aula. Então vamos lá. Então agora eu vou responder a pergunta do nosso amigo Thiago. A pergunta dele foi simples, ele queria saber como colocar essa imagem aqui abaixo do botão de finalizar o pedido, do botão que leva o checkout. Beleza? Eu vou falar aqui para você várias coisas que você pode fazer também, tá bom? Então vamos lá. Primeira, primeira, já para a edição da página de carrinho, tá? Para você deixar igual aquela ali, que é como você quer. Você vai vir aqui, aqui em cima eu já falei, é o gerenciamento da loja, aqui embaixo é o gerenciamento do tema. Você vai clicar aqui, para ficar em português do Shopify, tem um link aqui abaixo que é só você clicar. Beleza? Mas é o mesmo passo a passo. Você vai clicar aqui em Customize, ou seja, Customizar. Pode ser o tema que você quiser, se você estiver usando Debit, se você estiver usando Simples, se você estiver usando um pago como Turbo, ou Brooklyn, qualquer um, é só customizar. Normal. Você vai clicar aqui para customizar. O que o botão Customizar faz? Você edita tudo aqui, tá? Você edita aqui e aqui, para você ver como vai ficar. Beleza? Você pode ver como fica no celular aqui, ó. Tudo certo. Depois você salva e está a live lá no teu site. Aí, o que você precisa fazer? Pensa, nós estamos aqui na página do carrinho. E o Shopify é muito tranquilo de editar. Então, vamos lá na página do carrinho. Beleza? Página do carrinho universal. E como sempre, aqui está o que vai ser modificado. E aqui está as seções da página, tá? Por exemplo, lá na Home tinha a seção do Reader, do Meio, todas as seções. Tá bom? Agora nós vamos editar a seção do carrinho. Vamos adicionar o carrinho aqui. Beleza? O que é? Essa página aqui é exatamente igual a essa página aqui. O que você pode fazer na página do carrinho? Não é muita coisa que você pode. Geralmente, você ir na página de produtos, você tem mais seções. Aqui na Home, principalmente, tem mais aqui. Mas na página do carrinho tem pouco. Tá? Ele só vai deixar editar poucas coisas, tá bom? A única coisa que ele pode fazer aqui, no caso desse tema, tem uns temas pagos que tem mais opções ainda. Mas, no caso, é só isso aqui, ó. Então, tirar e colocar isso daqui, que é o que vai mandar a nota para o vendedor. Se você quiser tirar para ficar mais limpo e tal, cabe a você. Mas, se você quiser até diminuir o suporte, alguma coisa assim, eu gosto de deixar isso daqui. Por quê? Porque isso daqui passa segurança para a pessoa que está comprando. Pensa quando você está comprando alguma coisa. Se você trabalha, por exemplo, com dropshipping. Se você fez tudo certinho, você vai lá no Uberlo, você deixa uma mensagem automática que vai lá para o seu fornecedor em outro país, beleza? Por exemplo, pensa quando você vai comprar alguma coisa no Mercado Livre e você mora em algum lugar. Por exemplo, eu sempre que eu estou aqui, eu falo, ah, eu moro próximo do posto tal, eu moro próximo da farmácia tal. Essas informações aqui vão para a pessoa. E isso passa uma credibilidade para a sua loja. Mas você tira se você quiser. Mas é aqui, ó. Tá bom? E você não pode fazer muito mais coisas aqui nessa página em si. Tá bom? Você não pode fazer. Porém, você pode fazer através de algumas gambiarras digitais, vamos dizer assim. Por exemplo, está vendo essa frase aqui? Você ganhou frete grátis. Como que eu fiz isso? No caso dessa loja modelo aqui, tudo, tudo nela, vou até voltar na página principal aqui para você, tudo nela, acima de R$39,00, é frete grátis. Ou seja, qualquer produto que a pessoa comprar é frete grátis. Entendeu? Então, de qualquer maneira, ela sempre vai ganhar o frete grátis. Por isso que eu fiz o frete grátis escrevendo ali. Como que eu fiz para escrever isso? Já vou te mostrar. Deixa eu voltar aqui na página do carrinho. Tá? Não é por aqui que eu vou mudar. Não tem como editar isso daqui, simplesmente editar isso daqui, como você faria de outra maneira. Eu só vou abrir uma outra tab aqui. da administração aqui no Shopify. Você vai voltar no mesmo lugar, na online store aqui. Você vai clicar. Beleza? Daí ele vai vir aqui. O que você vai fazer agora? Em vez de apertar o botão customizar, você vai editar. Você vai clicar aqui em actions ou ações. Aqui você pode renomear o tema, duplicar, fazer download, editar o código, que a gente já vai chegar nisso daí para outra coisa, ou editar a language, que seria o idioma. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe dois idiomas no Shopify. O idioma da administração. Se você quiser, é só clicar no link aqui abaixo. Depois que você tiver a sua conta, que você vai traduzir em português. E o idioma do tema em si. Beleza? Por exemplo, aqui no tema, se você ver, está escrito finalizar pedido. Beleza? Aqui está escrito carrinho de compras. Minha conta. Isso daqui já vem traduzido, vamos dizer assim, de fábrica do Shopify. Por quê? Se você fez uma conta do Partina do Brasil. Você estava com o teu IP, alguma coisa do Brasil assim. O teu tema já vai vir em português. Porém, se ele não estiver em português por algum motivo, você instalou em inglês, é só clicar aqui. Change Time Language. E aqui você vai mudar. No caso da Português Brasil. Esses aqui são os idiomas aqui disponíveis. Beleza? Vamos deixar Português Brasil aqui. No caso, eu quero editar só essa frase aqui. Eu vou te mostrar. Se eu colocar aqui na busca aqui, essa aqui é aquela famosa frase dizendo que o frete e o imposto vai ser no checkout. Deixa eu editar só a palavra tax aqui. Que é imposto. Só para você ver. Vamos buscar o tax. Não achou nada. Mas calma que eu já acho. Calma. Vamos lá. Frete grátis. Deixa eu descer aqui. Shipping and... Por isso que eu escrevi errado. Shipping tax calculated at checkout. Essa aqui é aquela frase normal que tem várias lojas. Por exemplo, dizendo que o frete e os impostos são calculados no checkout. Beleza? Aí eu fiz o quê? Eu mudei simplesmente. Porque aqui está o original. E aqui do lado, tal que você quiser. Você ganhou frete grátis. Você poderia colocar assim. O valor do seu frete. Um exemplo. É zero. Opa. Deixa eu ver. Ou você poder colocar assim. Mais bonito. Frete igual. Um exemplo, tá? Olha o que vai acontecer. E salvei aqui. Shopify é bem inteligente nessa parte. Mudou aqui. Vai mudar aqui. Agora eu vou atualizar para você ver. Beleza? Frete igual a zero reais. Por quê? Porque a pessoa ganhou o frete. Entendeu? Você poderá escrever o que você quiser. O que você quiser ali. Eu simplesmente peguei uma frase que eu queria colocar. E coloquei ali. Ou você pode fazer simplesmente isso daqui também. Se você quiser. Vamos retirar aqui. Save. Vamos atualizar. Agora não vai ter mais nada ali. Entendeu? Mas quando você faz alguma linguagem. Alguma coisa. De um idioma que você tira e não existe mais nada. Ele vai ficar te dando um avisozinho ali. Só dizendo que está zerado. Mas você simplesmente ignora o aviso. Tá bom? Vou salvar aqui de novo. Voltar ao normal. Agora nós vamos nessa outra parte. Que é como colocar essa imagem aqui abaixo. Deixa eu te mostrar. Só como ela fica no celular aqui. Ó. Checkout bem bonitinho. Olha. Bem bonitinho mesmo. Atualizar carrinho. Finalizar pedido. E aqui embaixo. Compra segura. Site protegido. Master Visa American Boleto. Isso aqui é muito legal. A pessoa está comprando. E a gente sabe que as pessoas. Quem trabalha bem com tráfego pago. Facebook Ads principalmente. A maioria do tráfego vem do celular. Então as pessoas vão estar vendo uma página assim de checkout. Beleza? Mas como nós vamos colocar essa imagem ali? Que é a pergunta do Thiago. Tá bom? Simples. Nós vamos vir aqui. Deixa eu voltar aqui no tema. Como eu falei. Você pode customizar o tema. Para editar. Para ele ficar assim. Você pode editar várias coisas nele aqui. E uma das principais é o código. Não se assusta se você nunca trabalhou com desenvolvimento na vida. É bem simples de fazer. Clica aqui para editar o código. Editar o código. Ou edit code. Aí nós temos que procurar. Lembra que eu falei para você? O Shopify é dividido em seções. Por exemplo. Isso aqui é o header dele. Aqui é o meio. Que é a página do cart. E aqui embaixo é o bottom dele. Tá bom? O bottom é o rodapé. Vou até diminuir aqui para você. Só para você ver. Isso aqui são as pastas onde tem códigos dentro do tema do Shopify. Tá bom? Nós queremos achar uma seção. A seção é essa daqui. Tanto que se eu for olhando aqui para baixo. Eu vou achar aqui o que eu quero. Que é o cart. Mas beleza. Você pode fazer simplesmente isso. Não precisa ficar procurando. Só digita cart aqui. Ele vai achar todos os códigos que tem a palavra cart no nome. O que nós queremos? Card template.liquid. Isso aqui tem todos os temas. Tá bom? Beleza? Todo tema gratuito que você for e fizer isso aqui. Você vai achar essa página aqui. Isso aqui foi totalmente feito pelo Shopify. Esse tema aqui já vem de fábrica. Vamos dizer assim. Beleza? É esse código aqui. É esse código aqui. Que vai gerar essa imagem aqui. Tanto que quem trabalha com desenvolvimento sabe. Aqui. Dizendo o link aqui para onde ele vai. Beleza? Daí falando que essa loja é protegida pelo Shopify. Pode mudar esse textinho e tudo. Mas o mais importante é essa imagem aqui. Essa imagem aqui. Opa. Que está aqui no código. Essa imagem. Tanto que eu fico olhando. Eu vou retirar esse código inteiro. Retirei. Retirei. Vou salvar. Opa. Atualizei errado. Atualizei essa daqui. Se bem que aquela ali também vai mudar também. Atualizei aqui. Beleza? Olha lá. Sumiu. Sumiu. Não tem mais nada aqui. Porque era o código que eu coloquei. No caso eu vou voltar o código aqui de novo. Beleza? E se você quiser também. Você pode adicionar um texto aqui abaixo. É tudo. Você pode adicionar um texto aqui dizendo. Por exemplo. Por exemplo. Ao você. Ao você continuar. Você concorda com nossos termos de serviço. Um exemplo. Entendeu? É só colocar tudo aqui abaixo. Ali dentro daquele código. Então vamos lá. Recapitulando. Deixa eu ver se está salvo. Então tem que salvar. Sempre tem que salvar. E o legal do Shopify é que quando você mexe em código. Você pode clicar aqui. Ele vai ter as versões do código para trás. Então você não vai perder nada. Se você fez algum tipo de merda. É só voltar ali que está salvo ali da mesma maneira. E você pode voltar sempre para o original que você quiser. Então vamos lá. Vamos recapitulando todo o processo aqui. De cima abaixo do checkout. Beleza? Isso daqui é essas coisas que dependem do seu tema. Tá bom? Mas em qualquer tema gratuito você pode editar isso daqui. Tem alguns temas pagos que você pode editar mais coisas ainda. Beleza? Isso daqui. É simplesmente a linguagem. Se você editar táxis. Assim ó. Táxis. Na sua linguagem do Shopify. Que você vem em... Deixa eu ver. Opa. Deixa eu voltar tudo. Você vai lá na tua loja. Normal. Online Store. Você vai editar a tua linguagem. E dentro da linguagem você vai escrever a palavra táxis. Tá? Não é táxis de táxis de pegar. Táxis de imposto. Beleza? Aí você já vai achar aquela frase. Você escreve a frase que você quiser. Qualquer frase que você quiser. Que tá traduzida em português. Por exemplo aqui. Minha conta. Você poderia achar essa palavra aqui. Essas palavras. Minha conta. E mudar pra espaço do cliente. Um exemplo. Entendeu? Você poderia fazer tudo. Por exemplo. Carrinho de compras. Você poderia mudar pra bolsa. Bolsa de compra. Um negócio assim. Entendeu? Você faz o que você quiser. Simplesmente mudar a linguagem. No caso eu coloquei aqui. Frete igual a zero reais. Aí voltando. Isso daqui da imagem. Que é mais simples de fazer. Beleza? O que você vai fazer? Eu vou deixar esse código pra você. Exatamente igual. Ou seja. Você vai poder pegar esse código. E se você quiser. Vou deixar até um pouquinho maior. Ele aqui pra você. Aqui embaixo tá um texto. Qualquer texto que você queira colocar. É só tirar esse display known aqui. Tá bom? Isso aqui é uma outra coisa. Não precisa nem se preocupar com isso. Mas se você retirar. Esse negocinho aqui. Display known. Ele já vai tá aparecendo um texto ali embaixo. Ali ó. Ao continuar você concorda com os nossos termos de uso. Esse texto vai ficar aparecendo aqui embaixo. Mas se você não quiser. Não precisa fazer nada. Tá daquele jeito. E já tem o código aqui. Com a imagem aqui certinho ó. Esse código que você vai colocar tudo. Pode colocar tudo. Aqui abaixo do end scheme aqui. Beleza? No finalzinho da página. Cart. Tracinho template. Líquid. E daí vai tá aparecendo isso daqui. Não se preocupa com a imagem. Essa imagem vai tá puxando do meu Shopify. Tudo tranquilo isso daí. Se você quiser. Você pode mudar essa imagem. Você aceita mais métodos de pagamento. O que for. Aí você tem que editar tua imagem. Você tem que fazer uma imagem no Photoshop. Ou no. Ou no Canva. Onde for. Aí você vai ter que subir a sua imagem. Pro. Pro Shopify. Por exemplo. Aí você vai ter que vir aqui em settings. Aí você vai ter que ir no seu FTP. Beleza? Aqui nos arquivos. Você clica em files. E aqui você vai subir uma imagem. Você sobe a imagem que você quiser. Por exemplo. Se você ver. Essas imagens aqui ó. Essa. Desculpa. Se você ver essa imagem aqui. Elas tem que tá dentro do servidor do. Do Shopify pra puxar. Entendeu? Image. Image. Não. Não deu tempo. Beleza? Aqui ó. É o selo de segurança. Foi uma imagem que eu fiz. E subir pro. FTP lá em files. Pro. Pro Shopify. Agora posso usar essa imagem. Pro que eu quiser. Deu pra entender? Tiago. Espero que tenha. Entendido. Com certeza você entendeu. E vai tá aplicando isso aí no teu checkout. E qualquer outra pessoa que vê esse vídeo aqui. Também vai tá aplicando isso no checkout. Beleza? Então. Pronto. Agora você já sabe como fazer uma página otimizada de carrinho. Dentro do seu Shopify. É só seguir o passo a passo detalhado ali. E aplicar dentro da sua loja. E qualquer dúvida. É só escrever aqui abaixo. Desse assunto. Se você tiver dúvidas. Assim como o Tiago. De outros assuntos. É só escrever aqui abaixo também. Que eu vou tá olhando. E vou tá disposto a gravar um vídeo. Pra te ajudar. Beleza? Então é tudo aquilo. Se você gostou. Curte. Compartilha. Comenta. Mas principalmente. Se inscreva no canal. Pra tá recebendo mais vídeos como esse. Sobre o Shopify. Beleza? Valeu. Um forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.